É a fome todo dia, periferia de nossa cidade, da pobreza de um povo esquecido, o olhar da sociedade, a criminalidade só aumenta, a segurança não se vale, o cidadão vive na sarjeta, e o bandido pela cidade, meu país tem futebol, belas praias em mulata, muitos dias de sol, fica cheio de magnata, as doenças se espalham, a miséria é a realidade, pet shop estão cheios, cachorro vive à vontade, o trabalho é escravo, o salário é humilhação, quando chega o pagamento, solta para o feijão, meu país tem futebol, belas praias em mulata, muitos dias de sol, fica cheio de magnata, a mulher é uma jabiraca, só me traz a tentação, quando chega a madrugada, ela grita no porão, minha casa é de tábua, meu cachorro chama Leão, quando olho para o teto, vejo o céu e a escuridão, meu país tem futebol, belas praias em mulata, muitos dias de sol, fica cheio de magnata, é isso aí cara, eu não roubei, eu não fiz nada, eu não fiz nada, nada, nada. Eu não roubei, eu não matei, eu não fiz nada, Nossa Senhora que vai ser minha advogada, eu não roubei, eu não matei, eu não fiz nada, Nossa Senhora que vai ser minha advogada, Andam dizendo que eu sou marginal Que eu sou maluco, maconheiro e animal Que eu peguei a mulher do juvenal Que eu roubei as galinhas do quintal Eu não roubei, eu não matei, eu não fiz nada Nossa senhora que vai ser minha advogada Eu não roubei, eu não matei, eu não fiz nada Nossa senhora que vai ser minha advogada Mataram um gato e um cachorro do vizinho Jugaram um moço misturado com chumbinho Pegou as calças e a cueca do jãozinho Deixando o povo, o menino, o peladinho Eu não roubei, eu não matei, eu não fiz nada Nossa senhora que vai ser minha advogada Eu não roubei, eu não matei, eu não fiz nada Nossa senhora que vai ser minha advogada Eu não roubei, eu não matei, eu não matei, eu não fiz nada Nossa senhora que vai ser minha advogada Nossa senhora que vai ser minha advogada Eu não roubei, eu não matei, eu não fiz nada Nossa senhora que vai me advogada Não tem problema, essa senhora que vai ser minha advogada Nossa senhora que vai ser minha advogada Eu tô vagando, eu tô vagando pelo mundo E o meu nome é Raimundo Eu tô vagando pelo mundo E o meu nome é Raimundo Você Que vive a vida questionando Dizendo que sou vagabundo Meu caminho foi traçado Foi traçado em um segundo Nas profecias do rei O rei maior do mundo Eu tô vagando Tô vagando pelo mundo E o meu nome é Raimundo E aquele Que veio ensinar Mostrou o caminho de amar E teve com gratidão As marcas da crucificação Eu tô vagando Tô vagando pelo mundo E o meu nome é Raimundo E este caminho Só encontro moribundos Bebados e imundos Na decadência deste mundo Eu tô vagando pelo mundo E o meu nome é Raimundo Tô vagando pelo mundo Tô vagando pelo mundo Tô vagando pelo mundo Tô vagando pelo mundo De vagando pelo mundo De vagabundo Tô vagando pelo mundo Eu tô vagando feio Parei ao lado De um poço profundo Fiz um pedido Para que mudasse o mundo E a resposta Pois é, gostou? Então se inscreva no canal Dê um like Faça um comentário E toda semana tem Até o próximo vídeo